Ora pessoal, então agora de seguida vamos ter aqui o Rocha da Constantina, já ele que está aqui. Foi uma das primeiras pessoas que me recebeu também aqui em Azerico, muito obrigado. Quando eu cheguei cá a Seguirça. E por isso eu chamo-lhe o meu padrinho. É, o padrinho da música. Isto é o... a filhada é mais velha que o padrinho, mas não faz mal. É pouco, é pouco mais. Então, boa noite aí para o pessoal. Boa noite, boa noite. Então vamos à música. Sabem que os artistas famosos não gostam muito de conversar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. 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 Três, dois, um... Amém. 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 Onde vais, Maria? Agora vamos tocar uma música que se chama Para Onde Vais, Maria? É. Mas no outro dia, a minha amiga, a Maria, disse assim, o nosso estava em direto, eu estava na hora de almoço, estava a vê-lo, e disse Para Onde Vais Maria? Para ele tocar a música Para Onde Vais Maria? E o que é que a Maria respondeu? Olha, agora vou trabalhar. É engraçado. Qual é a outra coisa? Qual é o tom? Mal! Acabamos isso! Vem só ligar de seguida. Vamos a mais uma modinha que chama Para Onde Vais Maria? E tu para onde é que vais, Maré? Eu vou lá e já vou. Faz lá e já vou. Assim é que é. Boa! Parabéns! Para lá! Parabéns! Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí